TUMBOKA 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 TUMBOK A memberse de sonhoürado TUMBOKA 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 Então, pra ir só de só não vem aqui Só no väque se mete Então, pra ir só de só não vem aqui Só no váque se mete şekilde Com boca, com boca, com boca, com boca Bofobbe batera Paraná, paraná posição Então desce com a bunda no chão Bunda no chão Paraná, paraná posição Paraná, paraná posição Então vai se acostumando, vai se acostumando Ola Seneca é o cria que geral tá copiando E DJ Dazinho tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando Então presta atenção novinha que o sol não vai que esse merda Faz com boca, com boca, com boca, com boca, com boca, com bomba a terra Para na, para na posição Então desce com a bunda no chão Para na, para na, para na posição Então vai se acostumando, vai se acostumando Ola Seneca é o cria que geral tá copiando E DJ Dazinho tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando E DJ Dazinho tá tocando E DJ Dazinho tá tocando